A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu fui achar minha garotinha, eu vou dar uma vez Eu não vou dar uma vez Amém 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 Eu não tenho nada É isso aí Ago, 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 ago Ago, 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 ago Ago, ago, ago Andai kau cintai Aku Mengapa ajá Ele Andai kau seri Aku melepas Aku yang lain Tidaklah Eskip Aku berlinda Lagi Berlinda Eskip Karena ku Jangan Sedih ku tanggalkan Tentang Berkahwinan Teman sampai Kini Berkahwinan Na Ago Safri Enak